A empresária precisa viajar todo fim de semana para a Cidade Maravilhosa. Mas no início deste ano, a viagem de volta para Juiz de Fora foi um tormento. O percurso, que geralmente leva três horas, durou cerca de dez horas. No Rio, que já saiu com atraso de lá, e o carro veio dando defeito pela estrada, paramos na Casa do Alemão, ficamos lá até o lugar fechar. Nesse episódio, o que a empresa falou para vocês? Qual foi a satisfação que eles deram? É, satisfação nenhuma. O Vinícius conta que os problemas apresentados pela empresa útil são inúmeros e frequentes. Já teve ônibus que perdeu o freio no descido da Serra de Petrópolis, o motorista teve que jogar no barranco para não causar um acidente maior. É um ônibus que arrebenta a correia do motor, é um ônibus que para atraso de duas, três horas, vende passagem e não tem ônibus. O designer de interiores já até procurou a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, órgão que regulamenta esse tipo de serviço. Mas não adiantou. Eles não cedem para a gente o número do protocolo, não cede nada. E fala que, de acordo com a norma 442 da NTT, eles não podem, são impedidos de dar qualquer tipo de numeração de protocolo para a gente fazer o acompanhamento para ver se realmente gera multa ou se acaba em pizza, como tudo aqui que tem hoje no Brasil. Por que não abre uma outra empresa para poder fazer esse trajeto? O que impede? Tem alguma coisa aí que está acontecendo? Cansados, os passageiros resolveram criar um grupo na internet para relatar os problemas vivenciados durante viagens da única empresa que faz o trajeto Juiz de Fora, Rio de Janeiro. A página reúne os consumidores insatisfeitos. Mesmo relatando o problema na internet, é importante que o passageiro procure um órgão de defesa do consumidor. Aqui no PROCON de Juiz de Fora, no ano passado, foram registradas 67 reclamações contra empresas de ônibus. Desse total, 58 foram contra a útil. Esse consumidor tem direito, não só de reclamar no PROCON, mas se sofrer algum dano, seja ele de ordem material ou moral, ele pode também pleitear a indenização na justiça. O superintendente do PROCON de Juiz de Fora afirma que a útil vai ser notificada para prestar esclarecimentos. Caso seja constatada a má prestação de serviço, a empresa pode pagar uma multa que, dependendo da gravidade da infração, chega a R$ 7 milhões. E também encaminhar o caso ao Ministério Público Estadual para que ele tome providência no sentido de entrar com a ação, ajuizar uma ação, de forma a garantir que o direito coletivo dos consumidores seja preservado. A útil não quis gravar a entrevista. Em nota, a empresa informou que a frota está sendo renovada e que modernos carros fazem a linha Rio Juiz de Fora. E apesar das reclamações dos consumidores, a útil garantiu que possui um rigoroso processo de manutenção nas garagens.